Ó, hoje temos o regresso do labirinto, o urso, e como é que é o apelido do seu sobrinho aqui? Sobrinho do Anaya? Não, é do Ney, a tatuagem dele é igual a do Ney. Sobrinho do Ney, ele fez uma tatuagem tribal igual a do Ney. Tribal. Hoje, ele fez uma tatuagem tribal igual a do Ney. Mas tá com medo de acabar, mas o ouvidói. Ah, tá com medo de acabar? O Garcia falou que a vida é como o Luizinho veio, ele não veio. Não se mistura? Família tá desunida. E tem o, como é que chama? Ronaldo. Seu namorado? Ronaldo. Isso é revelado, sim, né? E tem o Ronaldo. Isso é revelado. O namorado novo do Luizinho. É o guia dele, ele tá com o labirinto. Ah, ele tá pondo o Luizinho no centro. Vai pra cá, Ronaldo. Vamos fazer uma foto aqui. Vai pra cá. Vai vir devagar, né? É. É. Luizinho, só que é bom o labirinto, você vai ficar olhando o ventilador girar. Aí, vai. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Obrigado.